Hoje nós vamos falar sobre hospedagem em Curitiba, mas não é qualquer tipo de hospedagem não. A gente vai explicar o conceito de hostel. E pra quem pensa que hostel é só pra gente muito jovem, só pra mochileiro ou só pra quem gosta de festa, se engana, viu? Hoje em Curitiba tem hostel pra todos os estilos e públicos diferentes. Tem hostel pra mulheres, tem hostel pra gente mais velha, olha, tem hostel pra todo mundo. Qual que é a diferença de um hostel e de um hotel, então? A gente vai te explicar agora no Visite Paraná. Nossa primeira parada é num hostel bem central, o Garibaldi. Inaugurado em julho de 2019, o espaço funciona numa casa antiga e representa uma grande mudança de vida dos proprietários, a Heloísa e o Rodrigo. Todas as nossas diárias, elas são com o café da manhã incluso. E o público que quiser vir até o hostel pra tomar um café da manhã, de hostel, não é de hotel, pode vir e a gente será bem-vindo. E por que empreender com hostel, assim? Como é que você já tinha essa ideia antes? Porque você não tinha, a sua profissão não tinha nada a ver com o meio de hospedagem, né? Não, não. Eu exercia a advocacia, né? Eu era advogada e tudo. Então, essa mudança, assim, pra hostel é porque a gente sempre gostou muito de receber pessoas, né? Então, de estar em contato com as pessoas e gostávamos muito de viajar. Então, estar em contato com os hóspedes, com os viajantes, com voluntários, né? E toda essa formação que a gente tem hoje aqui é muito, muito gratificante, assim. E esse universo do hostel é uma coisa que muita gente ainda desconhece, né? As pessoas ainda têm um pouco de estereótipo, né? Que, ah, o hostel é um lugar de bagunça ou é só um lugar barato. E o hostel hoje, ele é muito mais do que isso, né? Eu digo que o hostel é a experiência, né? Então, a experiência que o hóspede tem aqui, não vai encontrar em outro lugar. Você tem toda a integração, você conversa com pessoas do mundo inteiro, faz amizades, sai pra balada e tudo, né? E volta aqui, né? Pra ter um descanso e algo bem tranquilo, né? E essa é a vibe mesmo, tanto que a gente tá aqui na sala de estar, que todos os hóspedes passam, sentam aqui um pouquinho pra conversar, conhecem uma pessoa da Alemanha, outro dos Estados Unidos, outro, né? É assim aqui, do mundo todo, do mundo todo. E vocês acabam viajando um pouquinho também, sem sair do lugar, né? Sim, sim. A gente conhece um pouquinho de cada história, né? O porquê que a pessoa tá aqui, porquê que escolheu Curitiba, se é pra turismo, se é pra algum curso. Hoje em dia tem uma demanda muito grande, assim, nesse sentido, assim, de profissionalização, de network. Então, o hostel já tá com uma cara diferente, assim. São seis quartos com capacidade para 24 pessoas no total. Além dos compartilhados, tem também os privativos, pra quem prefere um quarto exclusivo, mas quer encontrar gente nova pelos corredores. Esses encontros podem acontecer no café, na cozinha comunitária, na sala de estar, e podem incluir música. O piano está sempre disponível. E outra coisa que eles fazem aqui, que é bacana a gente comentar, é o voluntariado, né? Vocês recebem voluntários aqui, como é que funciona isso? É, nós nos inscrevemos numa plataforma, que é a World Packers, que ela é uma plataforma mundial, né? E nós oferecemos vagas de pessoas, né? Pra trocar a hospedagem por alguma atividade dentro aqui da casa, né? Então, a pessoa acaba não pagando a hospedagem, mas ficando aqui, por exemplo, preparando café da manhã, preparando os quartos pra receber os hóspedes e tudo. Então, é uma troca muito, muito válida, assim, muito gratificante, assim. E quem se hospeda aqui tem outro benefício, saborear uma deliciosa batata suíça com diversos tipos de recheio. E agora o Rodrigo vai contar pra gente como que essa batata suíça veio parar dentro do hostel, e hoje vocês servem pros hóspedes, até pra delivery também, é isso? Isso, aham. Essa batata, ela surgiu aqui com o Robert Amorim, né? Que é o famoso Beto Batata, aqui em Curitiba, né? E ele veio ser nosso hóspede, né? E ele acabou ensinando, me ensinou a fazer a batata, né? E a gente agregou mais esse serviço aqui pra dentro do hostel, né? Pra trazer essa experiência pras pessoas que vêm de fora, que às vezes não conhecem esse prato, né? E é uma história muito curiosa, né? Porque ele morou aqui porque tava fazendo um restaurante aqui próximo, alguma coisa assim, né? Isso mesmo, ele veio pra cá porque ele ia abrir um restaurante próximo, e daí ele acabou tendo uma amizade muito boa, e ele acabou ensinando pra gente, né? E hoje, ele não tem mais os restaurantes que servem uma batata, né? Pelo menos por enquanto. E vocês são os únicos aqui que tem essa receita, né? Isso, essa receita aí, ele passou pra gente a receita da batata dele mesmo, né? Então, a batata, quem comia no Beto e come a nossa batata, é praticamente a mesma batata do Beto. Sabe que é a mesma, né? Então, a pessoa pode se hospedar no hostel pra comer a batata, e pode pedir pelo delivery também. Pode pedir também. Então, nossos hostels podem pedir comer presencialmente aqui, e as pessoas que são de Curitiba, que querem também experimentar a batata, podem pedir pelo iFood, né? No batata do Garibaldi. E eu vou aproveitar e puxar outro assunto também com o Rodrigo, porque a sua esposa tava contando pra gente que ela era advogada, você também teve uma mudança de áreas, de carreira, de vida quando abriu o hostel, né? Também. Eu era fisioterapeuta, trabalhei 11 anos na área, né? E daí a gente resolveu mudar um pouco, assim, das áreas, né? E resolveu abrir o hostel. E hoje vocês têm um universo, um estilo de vida, um universo totalmente diferente, né? Totalmente diferente, aham. E vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vamos experimentar a batata então, né? Vai. Essa daqui é do quê? Essa é a batata de mignon com cheddar, que era o carro-chefe aí do Grande Beto. Gente, que delícia. Do centro fomos para o bairro Jardim Botânico conhecer o Bela Curitiba, um espaço charmoso com uma decoração incrível, cheio de souvenirs de viagens da dona e também dos hóspedes. Encontramos a Elisa para uma xícara de chá na cozinha do hostel. Esse aqui é o espaço do hostel que a Elisa mais gosta e normalmente é o espaço que os hóspedes gostam mais também, né? Que é esse lugar do compartilhar, né Elisa? Sim, que o conceito do Bela Curitiba é compartilhamento de momentos e culturas, né? Então, hostel é isso. É compartilhamento. E conta pra gente um pouquinho, qual que é o foco aqui do hostel de vocês? Nosso foco é a mulher. Pra ser bem sincera contigo, a mulher está começando a viajar sozinha e ela precisa se sentir segura. Então, o meu foco é este, essa parte da mulher se sentir bem segura. E essa experiência toda você trouxe de muitas viagens também, né? Isso que é o legal do hostel. Geralmente, todo dono de hostel tem uma história bacana de vida pra contar, né? E a sua não é diferente, né? Eu viajei bastante, 74 países, trabalhei com viagem, morei no Japão, Malta e Itália. Trouxe uma bagagem e os objetos desses lugares, porque eu sou acumuladora de experiências, né? E nesses lugares todos eu fiquei enrostas, né? Tive várias aventuras boas. Não tenho má lembrança, não. Bem pelo contrário. E trouxe o mesmo comportamento pra cá. E isso é bacana porque a gente acaba desmistificando também, né? Porque quem não conhece, às vezes, pensa que o hostel é aquela coisa, ah, é só pra mochileiro, é muita festa. E pelo contrário, né? Aqui, o nosso foco, principalmente porque nós temos muitas pessoas que vêm pra Universidade Federal do Paraná. Eles precisam de foco, silêncio. Então, o nosso público-alvo são mulheres, são docentes e são militares, que estão de passagem por Curitiba. Às vezes, fazendo um concurso, ou estudando, ou até pra algum trabalho. Sim, é sempre nessa parte. A pessoa tem a paz dela, a tranquilidade dela, de sentar com o computador, com o livro e ficar tranquila. Bom, a gente vai mostrar um pouquinho do espaço também, porque você tem tanto quartos coletivos, quanto quartos privados, né? Beleza, vamos conhecer um pouquinho, então. Elisa é presidente do Conseg, o Conselho Comunitário de Segurança. Como tem uma relação estreita com a comunidade, com frequência, ela organizações e eventos com os hóspedes e moradores. O espaço tem capacidade para 34 pessoas. São quartos femininos, masculinos, mistos e privativos. E esse quarto aqui é só para mulheres, Elisa? Especialmente para mulheres. Além de ser pink, ter acessibilidade, temos todos... Aqui é o banheiro. O banheiro aqui, se você olhar... Banheiro só para elas também. Só para elas, com creme para cachos, para retirar maquiagem, colocamos também para escovar os dentes. Isso aqui você já deixa aqui para as outras? Já deixa, para não ter que carregar na mala. Então, para deixar... Um miluzinho, né? Sim, porque é horrível você ficar carregando líquido em avião, é peso, né? Porque hoje em dia você só pode andar com 8 quilos. É, 8, 10, depende da companhia, né? Então, é complicado, né? E é super seguro aqui também, né? É, segura. Nossas fechaduras são eletrônicas, então não tem como outra pessoa que não pertence a esse quarto entrar. Que bacana. Então fica bem separado mesmo. Todos os nossos quartos são identificados com nomes. De parques de Curitiba. Esse é o Ópera de Arame, o outro Tanguá, Teatro Guaíra, Baringuí, Tinguí. Legal. E o quarto masculino fica separado daí. Do outro lado da casa. Vamos lá conhecer então. Esse banheiro aqui já é compartilhado? Compartilhado. A das mulheres é só para mulheres. Bacana, bacana. E temos banheiro só para homens também, no outro lado da casa. Esse aqui é o masculino, né? Isso. Se você reparar, nós temos recarregadores de celular, temos um pequeno abajur em cada cama, para evitar o incômodo do outro hóspede. Então, elas são separadas, são como box. Como aquele conceito cápsula do Japão, não tinha como fazer aqui, eu fiz tipo box. No próximo bloco, a gente continua a conhecer os hostels de Curitiba. Vamos te mostrar também uma opção para quem prefere agito. A gente volta já. O Curitiba Casa Hostel fica também no bairro Jardim Botânico. Mais um hostel administrado por mulheres. Mãe e filha começaram o empreendimento há 11 anos. Depois de muitas viagens juntas, resolveram investir no amor que tinham por receber pessoas. E como todo dono ou dona de hostel, a Marina também tem uma história de muitas viagens, né? Que inclusive com a sua mãe, que estava com a gente agora há pouco, né? A gente viajava bastante, eu, minha mãe e meu irmão. Quando a gente foi fazer intercâmbio, eu só turismo mesmo, a gente sempre ficava em hostel. E aí, foi daí que surgiu essa vontade de ter um espaço mesmo. A gente foi se apaixonando, assim, por esse ambiente, essa troca de experiências, conhecer pessoas novas, culturas novas. Porque acaba que você está mais próximo, né? Da cultura local. E hoje, Curitiba já é uma cidade que já tem muito hostel, né? Mas quando vocês começaram, tinha pouquíssimo, né? Sim, tinha dois quando a gente abriu. Que agora acabaram fechando. Então a gente já está aberto faz 11 anos. E vocês têm... Qual que é o maior público de vocês aqui, assim? Então a gente recebe muita gente a trabalho, estudo e também a turismo. Para aquele pessoal que quer aproveitar a cidade, acordar cedo, conhecer todos os pontos turísticos, os museus, os parques, que tem muitos aqui em Curitiba. Para quem gosta um pouco de mais tranquilidade no espaço, então. Sim, sim. Então a gente até tem um co-work, então quem está trabalhando e viajando pode aproveitar o espaço para ir trabalhando também, enquanto aproveita a cidade. E quando vocês montaram aqui, como você já se hospedou bastante em hostel, né? Vocês foram trazendo ideias de lugares que vocês visitaram? Como é que foi? Porque eu vejo que na decoração tem os detalhes, os quartos. A gente vai mostrar daqui a pouco, né? A gente está trazendo muita coisa de Curitiba mesmo. Muitas referências de Curitiba, os pontos turísticos, a Araucária, a Gralha Azul, o Pinhão, o IP Amarelo. Então a gente foi trazendo muitas referências de Curitiba mesmo. E as ideias de cama, a gente foi juntando coisas das nossas viagens mesmo, das nossas experiências. A gente vai vendo o que funciona, né? A gente foi vendo o que a gente achava mais legal de cada lugar e foi trazendo para cá. Você acha que hoje em dia as pessoas estão, assim, quem viaja já entendeu melhor o conceito de hostel, assim? Bem mais do que quando a gente abriu. Acho que aqui no Brasil, no começo, muito pouca gente conhecia, era mais quem já tinha ido para fora. Então agora o pessoal já está um pouco mais acostumado, já está achando bem mais legal essa ideia de compartilhar os espaços, de conhecer gente diferente. Então agora já está bem mais conhecido aqui no Brasil, sim. A decoração é um charme à parte. A ideia é que o local tenha um clima de casa mesmo. A cozinha compartilhada permite que os hóspedes se encontrem enquanto preparam as refeições. As pinturas nas paredes, a maioria feita por Marina, trazem elementos de Curitiba. Tem até capivaras espalhadas pela casa. Os QR Codes trazem informações turísticas para os hóspedes. A casa recebe até 60 pessoas. Os quartos têm de 4 a 8 camas, também seguindo as categorias de misto, feminino, masculino e privativo. Detalhes como os gavetões embaixo das camas garantem mais conforto ao viajante. E esse aqui é um dos quartos, né Marina? Isso. Esse é um quarto misto com 8 camas. Aí cada quarto é um ponto turístico de Curitiba. Então tem o desenho do ponto turístico na parede e tem o QR Code com as informações sobre o ponto turístico, a localização, os horários. E é bem espaçoso o quarto, né? Isso. Os quartos são todos bem espaçosos. Aí as camas também são maiores, elas têm 2 metros de comprimento. Elas são mais altas, então dá para sentar tranquilo na cama. Tem a prateleira individual, a tomada. Tem até o lugarzinho para coberta ali que eu vi, né? Sim, Curitiba é mais frio, né? A gente tem bastante cobertor, a roupa de cama, a gente já deixa as camas prontinhas. Isso da altura que ela falou é bem legal, porque às vezes você vem correndo, quer fazer alguma coisa, senta aqui rapidinho, resolve tudo, né? Sim. E agora vamos conhecer um hostel voltado aos viajantes que buscam um pouco mais de agito. O hostel social é também café e bar. Fica no bairro Rebouças e em 2023 completa 7 anos. Bom, e mesmo sendo um hostel com muita gente jovem, com gente querendo festar, passear, tem também um espaço com mais tranquilidade, que é esse outro lado da casa que a gente está agora, né? Exatamente. Aqui a gente costuma falar que é o lado mais tranquilo da casa, tem a salinha de TV, é onde ficam os quartos privativos. Quase não dá para ouvir o som do outro lado, então se a pessoa quer festa, ela vai para lá, se ela quer tranquilidade, ela vem para cá, então a gente acaba conseguindo atender esses dois públicos. E qual que é o público de vocês aqui? É mais o jovem mesmo? Tem gente mais velha? Tem mochileiro? É, tem de tudo, mas o nosso foco, a galera que mais vem para cá realmente é o pessoal mais jovem, de 20 a 35, mais ou menos. Eu gostei que ela falou que é o pessoal mais jovem de 35. Gostei. Muita gente que está viajando sozinha, vem para cá justamente para procurar fazer amigos, né? Então a gente fala que quem vem para cá sozinho nunca sai sozinho, a gente fala que aqui está cheio de amigos que você só ainda não conheceu. Então a gente tem os ambientes pensados justamente para a interação do pessoal, atividades para o pessoal interagir. Então... Isso é o legal do hostel, né? Porque aí você tem as duas opções. Quem quer pagar mais barato na hospedagem, fica no quarto compartilhado, para ter esse compartilhamento também. E quem quer um pouquinho de conforto pode ficar no quarto privativo, mas curtir com a galera, conhecer gente nova, né? Exatamente. E tem gente de vários lugares aqui, do mundo todo. Do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Hoje, inclusive, a gente está cheio de gringo aí. O carnaval deu uma baixada, mas agora o pessoal está voltando. Então tem gente do mundo inteiro. E Curitiba sempre tem atrativo, né? Então tem movimento o ano inteiro aqui. Tem movimento o ano inteiro. É mais uma... É passagem do pessoal que está subindo para São Paulo, e Rio, e descendo para Floripa, né? Mas a gente tem muito festival, tem muito vento, então acaba chamando bastante gente também. O espaço de co-working tem quatro vagas confortáveis para quem precisa trabalhar. Nos fundos, um jardinzinho quase secreto, escondidinho, garante uma escapada ao ar livre. Quem vem para turistar e está sozinho, pode participar ainda das atividades promovidas pelo hostel. A gente tem um novo projeto chamado Day Trip. E é um evento que a gente vai fazer todos os meses, uma vez por mês. O mês passado foi bem legal. A gente foi para Morretes fazer rafting com o pessoal. Então, é quem já passou por aqui ou o pessoal da cidade mesmo, qualquer pessoa que quiser aproveitar e ir com a gente, né? Esse mês a gente ainda não sabe qual vai ser o destino, mas é no intuito mesmo de fomentar o turismo aqui em Curitiba, na região metropolitana, nas outras cidades, né? Então, a gente está com esse novo projeto. E os hóspedes que passaram por aqui, quem estiver por aqui, galera curitibana, todo mundo é bem-vindo. E falando em conhecer gente nova, fomos conhecer o bar do hostel. Aqui é servido o café da manhã, que não está incluso na diária e aberto ao público, além de lanches e drinks. E esse aqui é o ponto de encontro do hostel, que é o bar aqui fora. Mesmo com uma chuvinha leve, o pessoal vem aqui, toma o café da manhã, se encontra mais tarde, né? Esse é o point. Esse é o point. Inclusive, para quem está viajando ou para quem é de Curitiba mesmo, é super bacana, porque a gente promove eventos na segunda-feira aqui no hostel. É um evento mais calminho, estamos começando a semana, né? A gente faz, por exemplo, o Flamengo Dinner, que a gente junta os hóspedes, os voluntários, quem é de Curitiba também, a gente recebe para fazer um jantar mais tranquilo. E na sexta-feira, que já está conversando no final de semana, né? A gente tem, por exemplo, a caipirinha de graça para hóspedes durante 33 minutos. Que legal! E pode beber o quanto quiser, isso é bem bacana. E no sábado, um evento mais aberto ao público de fora também, que a gente tem o Drinking Games, que a gente fez alguns jogos que está valendo drinks de graça, né? E pode ser hóspedes, pode ser não hóspedes, se você está visitando a cidade, se você é curitibano, pode vir para cá, que a gente vai receber você numa boa. E o legal é que normalmente os funcionários do hostel, ou mesmo os voluntários, estão preparados para fazer essa interação com as pessoas, né? Exatamente. Porque tem gente que às vezes, ah, mas eu vou viajar sozinho, eu não sei fazer amizade, eu fico ali meio tímido. Vocês fazem esse... Essa conexão, né? Exatamente. A gente tem vários voluntários que a gente recebe que vêm sozinhos. A gente tem, por exemplo, vários... Hoje a gente tem dois curitibanos mesmo, mas temos alguns outros de fora também. Temos um manauara, a gente tem também um outro rapaz que ele acabou já indo embora, que ele era da Síria, e eles sempre fazem essa conexão das pessoas, né? Por exemplo, a gente vê um hóspede que está mais sozinho, mais quietinho no canto, a gente chama ele para interagir com a gente, porque é legal para a gente também conhecer a pessoa, saber um pouquinho da história dele também. Eu acho que uma coisa muito bacana é que a gente recebe muitas pessoas de fora aqui no Roçou também. Por exemplo, agora a gente está tendo aos sábados aqui, uma vez por mês, o Encontro Poliglota, que é um grupo de Curitiba que eles fazem encontros em vários locais para discutir um pouco sobre línguas, aprender um pouquinho outros idiomas e agora a gente está uma vez por mês hosteando aqui no nosso Roçou, né? E é bem bacana que a gente aprende novos idiomas, a gente recebe muita gente que fala outros idiomas, pessoas de fora. Da última vez, agora a gente teve alguns russos que vieram para cá que foi bem bacana aprender um pouquinho sobre, né? Que legal! Então, essa conexão de pessoas a gente sempre acaba tendo um evento mais tarde aqui no Roçou que é super bacana, a gente faz o início aqui e sempre a galera se junta toda para ir para o Apter, né? Que é bem divertido. Isso é bacana porque sabe quando dá aquela vontade de viajar, de conhecer a gente diferente, falar uma língua diferente mas a gente não pode, não tem férias por perto? Vem para um lugar assim, né? Vem tomar um drink, comer um sanduíche aqui e já interage com a galera que está viajando, já mata um pouquinho da saudade de viajar, né? Exatamente. Inclusive, uma coisa bem bacana que a gente promove aqui também é o consumo consciente. A gente tem os sandubas veganos e vegetarianos também que é bem bacana. A gente tem, por exemplo, o sabate que é o nosso campeão de venda hoje que ele é com carne de jaca. Nossa! Uma delícia! Ele leva a cebola crispe também que é uma cebolinha, uma cebola mais crocante e também leva um creme defumado que é uma delícia. Lembra aquele defumadinho do bacon? Aquela linguiça? Mas olha, muito, muito bom. Inclusive, ele é vegano. O hostel também recebe voluntários de muitos lugares assim como os funcionários. Joseph agora mora em Curitiba, mas é de Minas Gerais. Para finalizar nossa conversa, eu vou contar uma história, quer dizer, o Joseph vai contar que, na verdade, ele trabalha aqui hoje, mas começou como hóspede, né? Exatamente. Eu cheguei aqui em meados de janeiro, pretendia passar um pouco os três dias aqui. Nesses três dias que eu passei, eu me apaixonei pelo hostel, né? Acabei ficando, estendendo por mais uma semana, aí as coisas foram dando muito certo, estendi por mais uma semana, consegui alugar minha casinha, tudo certo. E no final desse tempo, acabei vindo fazer alguns freelas aqui. Fiz freelas de bar aqui no hostel, fiz freelas em umas festas que tiveram aqui. E hoje, hoje eu sou funcionário aqui, já estou aqui. Tem um ano que eu estou pelo hostel, o mês mais fixo vai dar seis meses. Isso, tem muito isso, né? Essas histórias do pessoal que vem, se apaixona, fica, depois vai para outro lugar. esse universo da viagem é muito especial, né? Eu acho que o mais bacana, nisso tudo, que me fez gostar muito do hostel, foi as conexões com as pessoas, né? Conhecer um pouquinho da história de cada um, acaba fazendo a gente ficar, sabe? É muitas coisas diferentes que a gente aprende, acaba que todo dia é um dia muito divertido aqui para a gente. E a gente encerra esse Visite Paraná com um convite para você que vai conhecer Curitiba, passar por um hostel, se hospedar em um hostel e para você que viaja para outros lugares ter essa experiência também. Você pode assistir novamente ao programa lá no canal da TV Paraná Turismo no YouTube. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Eu te vejo semana que vem em algum lugar do Paraná.